Tô tacando fogo nesses verme Essa é pra arrepiar sua epidemia Eu tô cansado do cheiro de pólvora Cerca nas favelas, choro e som de espirene Cês tão parecendo tudo cego Parece só enxergar dinheiro Cês tão parecendo tudo mudo Fala pra caramba, nada que sai da boca É verdadeiro, tudo proposto eu não arrego Cês com dor de cabeça nesse grave Se tome é graça, minha caneta é um martelo Cês tão tudo prego, hoje cês vão comer areia Porque eu mato que me matam, então me mato de tédio Cês queria rimar no topo com os poetas Tem uns pede break que tão no topo do ego Tô fudendo a filha do arte, desmontando os bucha Igual a minha banca que se desmonta um lego Tô de verdade, não de bala, cês são de viagem Rap de mensagem, eu sou do deserto, cês que vê miragem Olha o presidente, tão de sacanagem Eu sou marginal, político, eu sou a margem Vendo mal que emerge, banho sem massagem Se não for no certo, cês pedindo um save Eu só dando um salve, mais louco que salve Divinório monomórios para ônibus Tô igual só uva, o baile por cês num tal a uva Cheguei pela porta, para derrubar É fogo no racista, é liberdade, vai cantar Esse é som de marginal, eleva a autoestima Sete flechas, sete pragas, eu de detém É sete rimas, satisfação dão papo Cê trouxe a cocaína, trafica igual você Só que o meu pó é poesia, por rendida As coisas que faltavam eu ponho ponto Não vem sorrir pra mim gravando estúdio, não dá dom Pronto, cês elegeram um tonto Pra matar esses fascistas, vou usar um big ponto Desculpa, eu não fui franco, ponto Preto, Marielle Franco, veio do gueto Acho que por isso o jovem é negro A bala que é perdida é sem fachada no João Pedro Leito no colo do Brasil, é o comendeito Dancei com a morte, brindei a taça com o ceifeiro Do sangue do bode velho Seu naipe de atleta vale nada aqui no inferno Tô com os seres do deserto Tirando a areia dos seus olhos, cês tão tudo cego Elevando o próprio ego Só não vem de pilantragem que cês para no cemitério E o papo é reto Os protestos contra o racismo desencadeados pela morte de um homem negro Por um policial branco se espalharam por mais de trinta cidades E a noite anterior foi de caos Carros da polícia foram queimados E até uma bomba foi arremessada em direção aos agentes Quatro policiais e um manifestante ficaram feridos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto